Olá, está no ar Direito Meu, Direito Seu, programa que leva você a orientação e informações educativas, mostrando que o acesso à jocheça é um direito de todos. Carteira de identidade, CPF, certidões de nascimento e de óbito, são alguns documentos que podem ser emitidos, sem custo nenhum, para o cidadão. Telefonia móvel, saiba o que fazer e a quem recorrer na hora que perder o sinal do celular. Polêmica de relacionamentos poliafetivos, chega aos tribunais. Você pode assistir a todas as edições do Direito Meu, Direito Seu, pelo aplicativo que já está disponível. Eu sou Rafael Porfirio e está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Então, é hora de saber o que é Direito Meu, Direito Seu. Que a emissão de documentos como carteira de identidade, CPF e título de eleitor é feita de graça não é novidade. Mas nem todo mundo sabe que as certidões de nascimento e óbito, além de gratuitas, devem ser emitidas nos próprios hospitais e unidades de saúde que realizam partos. Confira na reportagem. O nascimento do filho é um momento especial para todo pai e mãe. Mas, além de dar amor e carinho, algumas obrigações são fundamentais. A primeira delas é tirar a certidão de nascimento. O documento confirma o nome dos pais, avós e o local e a data do nascimento da criança. Sem esse registro, a pessoa não pode exercer direitos básicos, como estudar e receber atendimento médico. Fábio registrou o filho no cartório que fica dentro do próprio hospital onde o menino nasceu. Agora o pequeno Isaías já vai para casa com seu primeiro documento. Até a saída do bebê aqui ia complicar mais, né? Eu tinha que me deslocar para ir até o cartório e ia demorar mais. Então, aqui não. Na hora que ele nasceu, no ato, só esperou dar a semana e ir lá registrar. Foi mais fácil. Para a mãe do Isaías, o registro foi um alívio. Agora a preocupação dela será apenas com os cuidados com o filho. Só em cuidar dele. Cuidar da de mamar, esperar até a licença terminar e voltar de novo a trabalhar. Luana tem 20 anos e é mãe de primeira viagem. Ela já decidiu o nome do filho, Pedro Lucas. O próximo passo é registrar a criança. E foi o pai que concluiu esta etapa tão importante. O processo todo foi rápido. Em menos de cinco minutos, o menino oficialmente já fazia parte dos milhões de brasileiros do país. Simples e fácil, né? Rápido, sem burocracia. Simples. O Frederico Viegas, que é responsável pelo cartório do Hospital da Zanorte, em Brasília, explica que para fazer todo o processo de registro do nome, é bem simples. É necessário, unicamente, a declaração de nascido vivo, ou DNV, que é um documento que o hospital entrega, atestado pelo médico, onde vem todas as características do nascimento da criança. Além disso, nós temos a necessidade da carteira de identidade do pai e da mãe. São unicamente esses documentos. O Hospital Materno Infantil, também em Brasília, foi o primeiro em todo o país a ter um cartório dentro de uma unidade de saúde. Ele serviu de modelo para os demais hospitais do Brasil. Em 2010, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatório emitir certidões de nascimento nas unidades de saúde que realizam partos. A concepção do Estado, ao tornar esse tipo de serviço obrigatório, é que isso passe a fazer parte do nascimento da criança. Que a criança saia do hospital já registrada, não necessite que o pai vá a um cartório para fazer o registro. Ele faz o registro naquele intervalo de tempo que a mãe e o filho estão internados. E isso aí você combate e permite que você não tenha tantas crianças sem registro no país. Essa mudança fez com que aumentasse o número de registros. Segundo dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2002, mais de 20% de crianças de 0 a 10 anos não tinham certidão de nascimento. Em 2012, esse número caiu para menos de 7%. Determinação recente da Corregedoria Nacional de Justiça regulamentou o registro de crianças nascidas a partir de métodos de reprodução assistida, como a fertilização in vitro e a gestação por substituição, mais conhecida como barriga de aluguel. Agora, esses registros passaram a ser feitos nos cartórios, como todos os outros. Antes, o documento só era emitido com ordem judicial, o que trazia várias dificuldades para os pais, como o fato de não poderem tirar licença maternidade ou paternidade, nem incluir a criança no plano de saúde. Nos casos de gestação por substituição, o registro não deve mais constar o nome da gestante, informado na declaração de nascido vivo. Os cartórios não podem se recusar a registrar as crianças geradas por reprodução assistida, sejam filhos de heterossexuais ou de casais homoafetivos. Se houver essa recusa, os oficiais registradores poderão responder a processo disciplinar na Corregedoria dos Tribunais de Justiça nos Estados. Ao completar 18 anos, outros documentos também se tornam obrigatórios, como a carteira de identidade. Ela é fundamental na hora de viajar e trabalhar, por exemplo. A primeira via do RG é gratuita e pode ser feita em postos de identificação localizados em delegacias da Polícia Civil. A segunda via também pode ser de graça quando a pessoa é vítima de roubo ou furto, desde que apresente boletim de ocorrência policial, tem mais de 60 anos, é de baixa renda, tem alguma deficiência, vive em situação de rua e quando existe algum problema na impressão digital. Esse, inclusive, foi o meu caso. Descobri durante a entrevista que, por causa de uma falha na impressão digital, a minha carteira de identidade só tem validade por um ano e, por isso, eu tenho direito à segunda via sem pagar nada. Então, aproveitei e tirei uma novinha. O atendimento foi rápido. Primeiro, o policial tirou minha foto, depois colheu as digitais e, por último, eu registrei a minha assinatura. Existem outros documentos que também são tirados sem custo para o cidadão. São eles. O CPF, que pode ser emitido diretamente na Receita Federal, entidades conveniadas ou ainda pela internet para quem já possui título de eleitor. A carteira de trabalho, que é emitida nas sedes da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego e em postos de atendimento ao trabalhador. O título de eleitor deve ser solicitado no cartório eleitoral do município onde o cidadão reside ou trabalha. Certidões de antecedentes criminais e nada consta criminal, civil, de falência e recuperação judicial. Além de comprovantes relacionados à justiça eleitoral, muitos podem ser retirados pela internet ou diretamente nos cartórios. Para quem sonha em formalizar a União, é preciso registrar em cartório certidão de casamento. O documento tem um custo, mas existe um programa do governo do Distrito Federal chamado Alma Gêmea, que arca com todos os custos. É feito de forma gratuita, mas para isso é necessário que ela venha até a Sejus, a Secretaria de Justiça, faça a inscrição dela. Mediante essa inscrição, ela faça a declaração que ela não pode, não tem condições de arcar com os custos. E a partir daí é feito todo um processo para que ela possa estar participando do casamento comunitário que é promovido pela Sejus, pelo governo do Distrito Federal. O casamento comunitário ainda oferece uma cerimônia para os noivos. Depois de se casar, o desejo de muita gente é viver o resto da vida ao lado do companheiro. E quando a vida de um dos dois termina, é necessário tirar a última certidão, a de óbito. Para facilitar esse processo doloroso, os cartórios que ficam dentro dos hospitais públicos oferecem esse serviço. Existe também uma normativa do Conselho Nacional de Justiça que estabelece essa obrigatoriedade. Então aquela pessoa não precisa ficar naquele momento difícil da vida, procurando aonde vai registrar, a cadeira que vai registrar, se a funerária vai registrar. Ela simplesmente vem na sala do cartório que está dentro do hospital e também com a declaração de óbito expedida pelo hospital, os documentos do declarante, os documentos da pessoa que é falecida e então é feita a certidão de óbito. Agora você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stj.adl e siga as instruções. Ou ainda baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas. Windows, Android e Apple. Direito meu, direito seu, antes e depois da lei, STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos, no seu bolso, a um toque de distância. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O celular ajuda muito no dia a dia do brasileiro. Mais as reclamações por causa das dores de cabeça causadas pelas operadoras. Olha, só no ano passado, os juizados especiais registraram quase 160 mil processos relacionados a contratos de telefonia. Com um sinal de internet no celular para acessar as redes sociais e aplicativos de bate-papo, o número de contratação de pacotes de dados e linha telefônica aumentou nos últimos anos. Até fevereiro deste ano, a Anatel registrou mais de 250 milhões de linhas ativas na telefonia. Mas com tanta gente na mesma rede, as operadoras acabam cometendo erros. Resultado? Problemas no serviço. Já teve problema com a operadora? Ah, sim. Com todas. Contratei um plano, apareceu o outro e eu tive que pagar outro plano e ir na vivo, porque por telefone não resolve. Tayane também é uma das que reclamam do serviço pré-pago no celular. De acordo com a consumidora, os 50 reais que ela coloca para o mês não dura 15 dias. A gente contrata os pacotes e mal você entra no Facebook, WhatsApp e aparece bem assim, você já gastou, consumiu todo o seu pacote, contrata mais o pacote. Foi só o estudante Caleb tentar unificar a conta do telefone fixo com a do celular que o serviço da operadora começou a dar problemas, até a linha ser cancelada. Estou com um problema grande que eles não resolvem, não adianta ligar, você vai em loja e fala que a franquia não resolve, você vai na loja de verdade e eles não resolvem, fala que é central, a central fala que é a loja e você não consegue. Você fala qual o número da resolução da Anatel que prevê que eles têm que te dar certas informações, que eles têm que resolver cada coisa e eles não resolvem. Foram mais de 20 protocolos fornecidos pelo serviço de atendimento ao cliente. Sem resolver o problema, Caleb foi até a loja pedir o ressarcimento dos 20 dias em que ficou sem o sinal de telefonia. Mas depois de muita conversa... Da Anatel, com relação à cobrança indevida, parece que a Anatel surtiu efeito, agora com relação à história de demanda, vou tentar no Procon. No Procon, o cliente deve entregar a documentação, que inclui desde o contrato a protocolos de atendimento. A empresa tem 10 dias para solucionar o problema. Quando a operadora não cumpre ou a primeira tentativa de conciliação falha, é feita uma segunda tentativa por meio de audiência presencial ou notificação coletiva. E esse processo demora cerca de 120 dias. Se mesmo assim o problema não for solucionado, envolver valores mais altos e até danos morais, a melhor opção é recorrer à justiça. Foi o que fez o advogado Caio. A operadora de telefonia, durante três meses, fez algumas cobranças indevidas. Foi isso, Caio? Foi. Durante três meses eu fui cobrado de um valor decorrente de uma série de infortúnios na cobrança. Eu não sabia exatamente qual era a conta que eles estavam cobrando. E eles também não conseguiam informar para mim qual era o valor devido. E essa diferença que deu eu não conseguia pagar até o dia que eles cortaram a minha linha no dia do meu aniversário. Para voltar a ter o serviço no celular, Caio precisou pagar o boleto que estava com um valor maior. Eu recorri à justiça pedindo esse valor pago indevidamente em dobro, pelo 42 parágrafo único do CDC. E pedi a condenação em danos morais também, por ter cortado a linha telefônica no dia do meu aniversário. Vale lembrar que o consumidor deve procurar o Juizado Especial Cível, o de pequenas causas, quando os prejuízos financeiros ou danos morais não ultrapassaram o valor referente a 40 salários mínimos. Mas se o consumidor achar que os danos têm valor superior a R$ 16 mil e R$ 600, é preciso procurar um Tribunal de Justiça Comum. Foi só a justiça a ação e cerca de três meses a gente teve uma audiência de conciliação e na própria audiência a gente resolveu o problema, a própria companhia ofereceu uma proposta. Apesar de que o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão do ônus da prova, ou seja, quem tem que provar o contrário é o réu, no caso seria a empresa, o consumidor não se exime de provar minimamente o que ele está alegando. Então se ele se municiar de documentos que comprovem que ele agiu da maneira correta e a empresa falhou na prestação de serviço, ele vai obter êxito nessa ação para ter a devida reparação dos danos que ele sofreu. De acordo com o relatório Justiça em Número de 2015 do Conselho Nacional de Justiça, um dos assuntos mais recorrentes nos tribunais brasileiros é relacionado a contratos de consumo de telefonia. Nas turmas recursais de todo o país, foram mais de 23 mil processos. Em Juizados Especiais, esse número sobe para quase 160 mil processos, número próximo à quantidade de assuntos mais demandados no segundo grau. Recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação de uma operadora de telefonia a pagar indenização a um representante comercial que teve seis linhas telefônicas canceladas indevidamente. No recurso, a empresa alegou ser impossível devolver os números ao homem porque elas já foram revendidas. O relator ministro Raul Araújo concordou, já que essa devolução das linhas poderia causar prejuízos aos novos donos. Mas, quanto à indenização, os ministros decidiram mantê-la com a aplicação de multa diária até o pagamento total. Eles concluíram que o recurso usado pela empresa não seria o adequado para o caso analisado no STJ. As empresas começaram uma busca por novos clientes, busca por lucro, né? E, dessa maneira, elas desenvolvem sistemas e técnicas que acabam dando brechas à falha, né? Na prestação de serviço, à fraude, esse tipo de coisa. E, nisso, acaba que alguns consumidores vão sendo lesados com esse tipo de falha na prestação de serviço. Para evitar transtornos e problemas de serviços de telefonia com consumidores, como a Tayane, Caleb e o Caio, a Agência Nacional de Telecomunicações editou novas resoluções. De acordo com a Anatel, a empresa precisa notificar a Tayane quando os créditos estiverem perto de acabar ou expirar. Já para o Caio e Caleb, as operadoras são obrigadas a disponibilizar, em versão online e impressa, o relatório detalhado dos serviços prestados, além de conter no contrato o tipo de plano, valores pagos e o perfil do consumo. Agora, você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stj.adl e siga as instruções. Ou ainda, baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas. Windows, Android e Apple. Direito meu, direito seu, antes e depois da lei, STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso a um toque de distância. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. A relação entre pessoas do mesmo sexo já foi muito discutida no meio jurídico. Direitos já foram adquiridos, como, por exemplo, a adoção de crianças. Agora, a polêmica gira em torno da união poliafetiva, uma nova forma de relacionamento que quer ser reconhecida. Feliz vive com duas pessoas, é a chamada união poliafetiva ou poliamor. Eles não são amantes, a relação é exclusiva, como se fossem todos casados. Uma união estável entre mais de duas pessoas. Inclusive, são nove anos casados oficialmente na Espanha, né? E desde o início era uma relação aberta. A gente nunca teve esse problema de ciúmes, esse problema de traição. Ou seja, pra gente não é traição, porque a gente ficar com outra pessoa está em comum acordo. E agora, há menos de um ano, apareceu outra pessoa e se juntou a nós. O que nós, que estamos de fora desses relacionamentos, precisamos compreender é que uma pessoa tem o direito e a liberdade da felicidade. E o direito de escolher como ele quer ser feliz. E é dentro desses princípios que essas famílias de poliamor se formam. Os poliafetivos podem, inclusive, lavrar escritura pública para documentar a relação entre eles, apesar da resistência de alguns cartórios. Embora este procedimento esteja atualmente suspenso, e um dos principais motivos é que na Justiça brasileira não é admitida a bigamia, considerada crime, previsto no artigo 235 do Código Penal, com reclusão de dois a seis anos. O poliamor não é uma bigamia, porque a bigamia é proibida no Brasil e ela significa o que? Vários casamentos, sendo que ambos são desconhecidos um do outro. E o poliamor não, ele prescinde relacionamentos entre múltiplas pessoas, porém todos ali cientes do relacionamento. Todos têm a consciência de que é um comum acordo. O que é o amor pra você? O amor é a liberdade. É não ter medo de perder a pessoa que você ama, porque eu acho que pra você chegar a ter esse tipo de relação é quando você não tem segurança, né? Eu acredito que se acabasse com um ou com o outro é porque tinha que acabar. Então eu não tenho medo disso, eu acho que eles também não têm. E a gente vive feliz e ponto. O amor, na verdade, ele pode ser compartilhado. É muito amor, né? Pra uma pessoa só. Assim como nós amamos os filhos, os nossos maridos, as famílias, a gente consegue, sim, dividir outros, o nosso amor com outras pessoas. No mundo já foram reconhecidas várias formas de relacionamento, como relação sem vínculo, quando não há nenhuma espécie de compromisso. Amizade colorida, quando amigos se encontram eventualmente, mas não assumem compromisso. Relação livre ou aberta, quando um casal aceita que as partes tenham outras relações. Casamento aberto é quando pessoas casadas concordam em manter outras relações fora do casamento. Tem também swing, que é quando, de forma consensual, pessoas casadas realizam trocas de parceiros em encontros. E, finalmente, poliamor, que é a possibilidade de ter duas ou mais relações afetivas ou sexuais, mantendo a exclusividade entre os parceiros. Que é o tema do programa de hoje. No Brasil, dentro do direito de família, alguns marcos foram relevantes para a concretização do atual quadro social. O desquite, o divórcio, a Constituição de 88 que aceitou a união estável e, mais recentemente, o reconhecimento das uniões homoafetivas. A primeira união poliafetiva, reconhecida no Brasil, aconteceu em 2012 na cidade de Tupã, em São Paulo. Um homem e duas mulheres, que já viviam juntos na mesma casa há três anos, oficializaram a união em um cartório de notas por meio de uma escritura pública de união poliafetiva. A escritura assegura os direitos no caso de separação ou morte de um dos parceiros. Com esse documento, eles podem recorrer a outros direitos, como benefícios no INSS. É, mas essas escrituras públicas de relacionamentos entre mais de duas pessoas estão sendo estudadas pela Corregedoria Nacional de Justiça, que recebeu representação da Associação de Direito de Família e das sucessões à ADFAS. A entidade pediu por meio de eliminar a proibição de lavraturas de escrituras públicas, de reconhecimento de uniões poliafetivas pelos cartórios de todo o país. A Constituição Federal, ela dispõe expressamente no artigo 226, parágrafo 3º, que a União Estável só pode ser constituída por duas pessoas. É expressa. Não há a menor dúvida de que assim manda, ordena a nossa lei maior. Quem vive numa relação a três não tem família. Não adianta sonhar com isto, a não ser que um dia a nossa Constituição Federal se modifique. Quando lavram uma escritura de união, aspas, poliafetiva, estão lavrando uma escritura que é inválida, que não produz efeitos de direito de família como está escrito nestas escrituras. A doutrina não pode sequer imaginar atribuir efeitos de família a esse tipo de relação, porque estará querendo atribuir algo inconstitucional. O assunto deve ser discutido em uma audiência pública organizada pelo Conselho Nacional de Justiça. E sabe o que Elias espera do futuro? Eu espero que dê certo esse tipo de relação e que a gente possa oficializar isso. Aí aquele ditado, aquele velho ditado, um é pouco, dois é bom, três é demais. Não, acho que cabe mais. Agora você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stjadl e siga as instruções. Ou ainda, baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas. Windows, Android e Apple. Direito Meu, Direito Seu, Antes e Depois da Lei, STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso, a um toque de distância. Direito Meu, Direito Seu. Você precisa conhecer para fazer valer. A sua revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça termina aqui. Entre em contato, mande sugestões. Obrigado pela companhia e até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto